O que teria acontecido se Senna não tivesse morrido em 1994? Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos tentar responder uma das perguntas mais frequentes no mundo da Fórmula 1. Afinal, Senna teria mais do que três títulos se não tivesse morrido em San Marino em 1994? Bom, para a gente poder responder isso, temos que olhar primeiro a equipe em que Senna estava e o que aconteceu tanto na temporada 94 quanto nas seguintes. Eu sei que algumas pessoas vão falar de efeito borboleta e tal, se ele tivesse ficado vivo, as coisas poderiam ser totalmente diferentes, mas como nós não sabemos, temos que pegar aquilo que aconteceu e tentar conjecturar algo. Sim, é um vídeo, mas de curiosidade, não é necessariamente uma análise. Nós estamos falando apenas de algo que nunca saberemos, porque, obviamente, não tem como você testar essa hipótese. Mas vamos lá. Começando em 1994. Sabemos que Michael Schumacher foi campeão naquele ano, após uma batida com Damon Hill na última prova, o que foi bem Mandrake do Schumacher, e o Damon Hill era o companheiro de Senna naquele ano. Inclusive, o Damon Hill era um piloto bem inferior ao Senna e ele chegar na última prova com chances de vitória, com chances de título, já é um indicativo muito forte de que, sim, nós poderíamos ter o Senna campeão nesse ano ou pelo menos brigando pelo título. Acredito eu, considerando que Hill é bem abaixo do Senna, que o Senna poderia, sim, ter sido campeão com certa tranquilidade. Ele começou o ano mal, as três provas em que Senna participou não foram muito boas, ele acabou abandonando, a Williams tinha problemas, principalmente no carro do Senna, mas, ainda assim, acredito que é seguro afirmar que, se Damon Hill chegou até a última prova brigando ferrenhamente, o Senna, então, conseguiria também chegar até a última prova tranquilamente brigando pelo título ou até mesmo como campeão mundial. Eu colocaria 1994 na conta de Senna, conseguindo um tetracampeonato que já seria um resultado extremamente expressivo, independente se você estiver falando daquela época ou de hoje em dia. Mas não para por aí, considerando que Senna tivesse continuado na equipe Williams por mais alguns anos, vamos colocar que 95, 96 e 97, porque aí o Senna já estaria ficando um pouco velho e não teria físico para aguentar os carros de Fórmula 1, é o normal os pilotos aposentarem nessa faixa dos 30 e alguma coisa, alguns chegando próximo dos 40. Sabendo que, em 95, a competição já não foi tão acirrada assim, principalmente no caso Schumacher e Damon Hill, fica difícil conjecturar um título de Senna. Eu diria que Schumacher seria o favorito mesmo para conseguir esse título e diria também que a Benetton seria o carro a ser batido, independente de você ter um Senna na Williams ou não. Portanto, 95 eu vou colocar na conta do Schumacher, mas já estaríamos vendo o que poderia ser a maior rivalidade da história, Senna versus Schumacher, o que infelizmente não aconteceu. Ainda bem que nós podemos ainda ter algum tempo para outras grandes rivalidades no mundo da Fórmula 1, como, por exemplo, Verstappen e Hamilton, que, querendo ou não, tem algumas semelhanças entre Schumacher e Senna, o cara mais velho, experiente, multicampeão, contra o jovem piloto que está chegando agora e chamando a atenção de todo mundo. Mas de 96 em diante, a coisa fica um pouco mais interessante. 96 é uma temporada dominada pela Williams. Se o Senna ainda continuasse na Williams, coisa que nós vamos abordar em um outro vídeo posteriormente, que ele provavelmente não ficaria na Williams, mas se ele permanecesse, teríamos uma disputa basicamente de dois pilotos da Williams pelo título e, independente do companheiro ser o Damon Hill ou o Jacques Villeneuve, Senna conseguiria passar pelos dois tranquilamente. Então, nesse caso, o título de 96 seria de Senna alcançando um pentacampeonato, igualando o Juan Manuel Fangio, sendo os únicos dois na história com cinco títulos mundiais. Já teríamos um Senna basicamente sendo considerado mesmo em atividade o melhor piloto de todos os tempos, coisa que hoje nós temos muito dessa afirmação, mas também a morte dele pesa muito nessa imagem que é criada. Senna foi um piloto excepcional, mas como qualquer esportista de alto nível ou qualquer pessoa muito famosa que morra fazendo aquilo em que ela estava se propondo, acaba se tornando uma lenda, independente de se realmente fosse atingir aquele status competindo ou não. Então, nesse caso, o Senna ganharia o campeonato de 96, ao meu entender, com muita facilidade. A Williams teve mais do que o dobro dos pontos da Ferrari, isso aí você já consegue ver mais ou menos como foi a temporada de 96. Então, pulamos para 1997, onde novamente nós temos uma disputa entre o Williams e mais alguma equipe, no caso, a Ferrari. Aqui foi uma disputa direta entre Villeneuve e Schumacher, só que a gente sabe que o Schumacher tentou tirar o Villeneuve da corrida e ele acabou se dando mal. Inclusive, o Schumacher foi banido, ele foi desclassificado do campeonato de 97, apesar de nas estatísticas ainda contarem as suas vitórias, nas suas pódios, etc. Mas, nesse caso, Villeneuve chega até o final da temporada brigando contra Schumacher e Villeneuve, por mais que seja um ótimo piloto, Villeneuve foi campeão do que seria a Indy na época e também da Fórmula 1, nós devemos dizer que Senna, mais uma vez, era mais piloto que Villeneuve e eu acredito piamente que Senna levaria o campeonato de 97 com tranquilidade, não precisando chegar até a última prova disputando o título. Então, aqui nós já acrescentamos um sexto título para Ayrton Senna, o que seria bem plausível, na minha opinião, considerando como essas temporadas acabaram se desenrolando e também considerando uma permanência de Ayrton Senna na Williams e não a saída para, por exemplo, uma Ferrari da vida, coisa que depois nós vamos falar, como já avisei. Então, nós temos as outras temporadas, como, por exemplo, 98 e 99, em que a disputa já era McLaren e Ferrari, mas eu não colocaria Senna em 98 e 99, não simplesmente porque a Williams não está disputando o título, mas por conta da idade. Senna já estaria muito velho para conseguir estar em alto nível. É óbvio que exceções acontecem, já citei várias vezes aqui no canal o caso do Alonso, mas nesse caso, eu diria que é melhor a gente ir pelo seguro, pelo que é mais próximo daquilo que é normal na história da Fórmula 1, principalmente nessa história recente, nas últimas décadas. Senna estaria, então, se aposentando em 1997, com seis títulos na bagagem, ou seja, conquistando mais três, além daqueles que ele teve na sua carreira real, vamos assim dizer, e de forma que eu acredito que seja até indiscutível. O título de 95 ficar com Schumacher, eu acho que é bem plausível, mas 94, 96 e 97 seriam cenários reais em que Senna teria grandes chances, seria o piloto mais cotado pelo conjunto piloto-carro a vencer esses campeonatos. Não estou falando aqui de nenhum absurdo, de nada que você precise fazer um esforço mental muito grande, ou tentar pegar circunstâncias muito atípicas para colocar Senna como um hexacampeão de Fórmula 1. Então, nesse caso, ele estaria aposentando com seis títulos, o maior da história da Fórmula 1, provavelmente com um recorde de vitórias também, e obviamente com status de maior de todos os tempos. E, como consequência, Schumacher não teria chegado aos seus sete títulos, porque não teria o título de 94. Mas, óbvio, existe o tal do efeito borboleta, como já falamos, e muita coisa poderia ter acontecido diferente, como, por exemplo, Schumacher campeão em 98, 99. É uma possibilidade. Mas eu quero saber a sua opinião. Senna conquistaria esses títulos? Você vê o Senna como um piloto que permaneceria na Williams ou que mudaria para uma outra equipe, como a Ferrari, por exemplo? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!